Nosso sucesso não é resultado daquilo que nós temos ou daquilo que nós possuímos Mas de quem nós nos tornamos depois que nós encontramos a Cristo A sua casa pode não ser a mais bonita da sua rua Mas você é a casa que Jesus decidiu morar Aleluia! O CD Vermelho a 5, sem ira, sem contêiner e sem preguiça, irmão Levanta sua mão e diga Senhor Não, fala com vontade Senhor, essa casa é Tua Aponte pra você mesmo, falei, essa casa aqui, ó É só Tua, ô glória Tem gente que esquece aquilo que Jesus fez na casa, né? Mas eu vou tentar te lembrar nessa noite Meu coração já foi uma casa vazia E tudo que havia era somente a solidão Eu abri a porta para a ilusão Eu ocupei meu coração Com coisas banais que passam em vão Que música triste pra encerrar o congresso Eu ouvi a sua voz Em meio a dor o atende E ele me perguntou Leandro, posso entrar em Tua casa? Eu perguntei o Seu nome E ele disse Eu sou Jesus Ainda com medo Por tantas frustrações Eu tentei recusar Mas o Seu amor Mas o Seu amor eu não resisti Eu apenas falei Não repare A sujeira Quem morava na casa Bagunçou tudo aqui Ele não se importou Com amor Ele me olhou E sorriu pra mim Ele é lindo demais Ele limpou a sujeira Que o pecado deixou Arrancou do meu jardim Sementes de tristeza Que o mal plantou Foi arrumando a casa Pondo as coisas no lugar Organizando meus sentimentos As brechas ele começou a fechar E o meu coração Que era uma casa destruída pela dor Hoje exala o perfume Da rosa de Saró A chave eu entreguei Nas mãos do Senhor Essa casa é Tua Ora em mim Fique à vontade Meu Senhor Não sai daqui Essa casa é Tua Amor Amora 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 bem aqui Faz do meu coração O Teu jardim Eu estou sentindo a presença do dono da casa aqui Se eu fosse você Eu levantava a mão Fazia alguma coisa Só você sabe De que jeito Que estava essa casa Era suja Era bagunçada Era podre Nem a sua família Queria pisar lá dentro Mas mesmo assim Ele se apaixonou Ele te escolheu E ele decidiu fazer morada Caramba Quem te honra Amar Você Levanta a mão na direção da sua casa E diga a Deus Enquanto eu Te adoro nesse culto Pode pegar a chave Senhor Entra lá em casa E faz o que o Senhor quiser fazer Arranca o orgulho A inveja A prepotência A soberba A vareza A mentira O espírito do adultério Dos vícios Pode limpar Porque a casa é Tua A minha casa É Tua Essa casa Se Ele limpou a Tua casa Dá uma glória pra Ele Se Ele é o dono da casa Agora Ele Com a presença de Deus Que eu sinto aqui nessa noite O Espírito Santo É aquele que vem pra limpar O que a vassoura não resolve O Espírito Santo É aquele que vem pra limpar O que a que boa não arranca É aquele que vem pra limpar Teu jardim Senhor Senhor Essa casa é Tua Essa casa é Tua Essa casa é Tua Essa casa é Tua Senhor Senhor Amém Amém Amém